Em uma manifestação cultural que tomou conta da Praça 15, a música mobilizou MCs e a população pela liberdade do movimento funk. O evento foi organizado pela APA Funk e recebeu o apoio do deputado Marcelo Freixo. Durante a roda de funk, diversos MCs falaram sobre a necessidade do entendimento entre o governo estadual e os organizadores dos bailes para que as festas voltem a acontecer. Existe um abismo entre empresários do funk, existe um abismo entre carreiras no funk. A gente precisa sanar esse abismo, se agrupar, justamente para poder brigar por alguma coisa que a gente tem há muito tempo para brigar, que é justamente a visão do Estado para a gente através da Secretaria de Cultura, a visão do Estado para a gente através da Secretaria de Educação. Então, a linguagem do Estado para a gente só por polícia vai nos criminalizar ainda mais, vai baixar a autoestima da gente, vamos parar de render. Funk mexe com 10 a 12 milhões por mês. É um dinheiro que ele mesmo produz. Não tem dinheiro público envolvido com o funk. O funk emprega 10 mil pessoas, tira 3 milhões de pessoas todo final de semana de casa para curtir o funk. Isso tem que ser reconhecido pelo Estado. O Estado tem que saber o que ele lucra com isso, se aproximar para tirar lucro e não simplesmente proibir. Porque os bailes funk que acontecem nas bocas de fumo por aí, eles já estão em uma ilegalidade, não precisa de lei para proibir. Se fosse assim, a gente mandava fazer uma lei para proibir boca de fumo em pavela, que seria uma redundância. Então é a mesma coisa. Os bailes diminuíram, os contratantes deixaram de nos procurar. As equipes de som, cada um tomou um rumo diferente. E com certeza piorou e diminuiu o índice de trabalho para as pessoas. E o funk, ele acaba não prejudicando com essa lei uma única pessoa, mas acaba prejudicando a família inteira. Porque tem muitos profissionais do funk, tem pais que dependem do funk para sustentar seus filhos, enfim. É complicado assim. O funk é a grande batida carioca. Evidente que está num momento e num local adequado. O funk é para ser tocado em praça pública e para virar um grande debate sobre o que o funk e o Rio de Janeiro podem construir na relação de cidadania. É inadmissível que o funk continue vinculado à criminalidade, ou seja, proibido. A juventude gosta do funk, o Rio de Janeiro reconhece a batida do funk. Isso precisa ser usado dentro das escolas, precisa ser usado nas comunidades para promover uma relação de cidadania e de querer no Rio de Janeiro. É um instrumento para repactuar a cidade. O público eclético aproveitou para dançar ao som dos funks antigos e apoiar a ideia. Eu acho esse movimento hoje no Rio de Janeiro, que fundou a APA Funk, o movimento Funk é Cultura, é um dos movimentos culturais mais importantes que a gente tem. O funk é hoje a principal voz, a principal expressão da juventude das favelas. E eu acho assim, a gente querer calar a voz da favela por força policial, por leis, eu acho que é algo que só piora a nossa sociedade. Eu acho que é um movimento legítimo, que aponta para um futuro melhor para a cidade como um todo, não só para as populações faveladas. E eu estou muito feliz de poder participar disso. E é um movimento que só vem novamente realimentando uma discussão que já houve com a capoeira, com o samba, com a cultura que refere sempre à cultura negra, às atividades de quem é pobre, de quem é favelado, de quem passa dificuldade numa cidade que é projetada, organizada, urbanizada e discutida na mão dessas poucas pessoas que controlam tudo, inclusive o que é se pensar a cultura nessa nossa sociedade. Ao final do evento, o deputado Marcelo Freixo falou sobre o preconceito que o movimento funk sofre e sobre a votação de dois projetos de lei de autoria dele, que vão ajudar na valorização do funk e na retomada dos bailes. São dois projetos que eu já tenho a garantia da casa, que serão votados no dia 1º de setembro. Um deles transforma o funk em movimento cultural. O funk tem que ser discutido pela Secretaria de Cultura e não pela Polícia Militar. E o outro anula uma lei anterior, aprovada em 2007, que inviabiliza os bailes funk. Os bailes precisam ser colocados nos clubes, nas praças, para que as pessoas que gostam do funk possam ir ao baile sem incomodar ninguém, controlando o barulho, garantindo que isso seja feito dentro das regras, dentro da legalidade. É isso que nós pretendemos com esse avanço legislativo. O povo tem a força, só precisa descobrir.